Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. Esta é nossa grande tarefa missionária num tempo de tantas contradições como o nosso, abrindo-o ao amor de Deus. Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazem-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam, É de César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Amado irmão, amada irmã, chegaram e perguntaram, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles. Pergunta-lhes, Por que me tentais? Trazem-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram. E ele pergunta, De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam, É de César. Então Jesus diz, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ajuda-nos a reflexão dos comentários sobre os salmos de Santo Agostinho, quando diz, A semelhança de nossa criação, que corrompemos ao pecar, recuperamos quando recebemos o perdão dos pecados. Ela se renova interiormente em nosso coração, de modo a ser novamente gravada na moeda. Isto é, em nossa alma, a imagem de nosso Deus. E assim voltemos aos seus tesouros. Então, irmãos e irmãs, qual a razão por que nosso Senhor Jesus Cristo quis mostrar aos seus tentadores, mediante uma moeda, o que Deus quer? De fato, quando os judeus, ao procurarem o motivo para caluniá-lo, quiseram consultar o mestre da verdade a propósito do tributo devido a César, perguntaram para tentá-lo se era lícito pagar o referido tributo. Que Jesus respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Pediu que lhe trouxessem uma moeda, o que foi feito. De quem é esta imagem? Pergunta. De César, respondem. Então o Senhor lhes diz, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como se quisesse dizer, Se César está procurando sua imagem cunhada na moeda, Deus não haveria de procurar a sua imagem impressa no homem? Conceda-nos, Deus, a graça desta compreensão e a força deste testemunho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida, proteja sua família, sustente sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça para sempre conosco. Amém.